Bom dia, gente, são 9 horas da manhã agora, terçou, e o Marlon ainda tá em casa porque a noite foi longa e ele quis tudo mais um pouco. E a luz tá horrível, tá dando... Só fala assim, ó. Bom dia, gente. O Marlon ainda tá em casa por outros motivos. E a gente vai ter que ir pra mim. Vocês ouviram? Conseguiram ouvir o que eu falo? Gente, bom dia, são 9 horas da manhã, eu tô em casa agora, mas eu tô arrumado pra poder sair do trabalho. Tive uns contratempos e eu vou sair mais tarde. A gente vai errar de novo. Caralho, tá mó solzão, né? Que lindo. É, que bom. Volta ali, dali pra cá. Tá ruim essa luz aqui, deixando a gente com olheira. Não sei, tava sendo lindo. Eu acendi faz pouco tempo. Hoje, meu afiliado vence, minha tia não trouxeram ele. Vou ficar nervosa. Que bom, não tô, irmão. Não cobre. Bom, o meu era esse. Eu acho que o meu é esse. Esse é o meu café, eu acho, não? Não. Ai. Eu não tô errando, tá, gente? Ele falou que hoje tá errando de novo. Eu não vou comer isso daqui hoje. Foi só ontem e acabou. Eu vou ficar só no café. E aí, o que você vai fazer do seu dia hoje, irmão? Trabalhar. E mais o quê? Trabalhar. E eu? É de colégio. Hoje eu não vou lavar roupa. Tem muita coisa pra ela fazer. Não que eu não brigo ela, ó. Não me manda em nada, não fala nada. Eu até penso pra ela dar uma pausa, porque ela cobra muito, entendeu? Tudo vai ficar com o começo a brincar o ataque? Que ela não é obrigada a fazer as coisas, não. Igual muitos anos eu fico falando, porque as mulheres são obrigadas a fazer as coisas, não. A minha, não. A minha, não. E a dúvida é que ela fica obedecendo o homem. Ai, gente, ó, o recado, ó. Não obedeçam seus machos. Suas machos que devem te obedecer. Exatamente. Não, brincadeira. Tudo uma parceria, bom senso, por favor. Todo mundo tem que ter bom senso. Eu penso assim. Se os dois trabalham, os dois têm que fazer as coisas dentro de casa. Se eu trabalho e ele tá em casa, quem faz é ele. Se ele trabalha e eu tô em casa, quem faz sou eu. Quem faz é ele. Ele pensa assim, não faz tudo isso. Mas eu nunca disse que você faz aquilo só. É, eu sei. Quando eu realmente estou cansado, tá o homem. Eu tava muito cansado, com muita dor na queda. Eu sentei um pouco. Mas tem jeito que eu chego e vou ajudar pra fazer as coisas. Eu também faria. É porque o trabalho de casa nunca cabe. É muito. Nossa, já fez quatro minutos ali, gente. Não me parei de falar. Beijo. E o trabalho de casa. Eu fiquei no computador até essa hora. E agora eu vou começar a jantar aqui pra mim fazer o almoço. Na verdade, fazer a janta, né? Porque o almoço tá pronto, tá o macarrão de ontem. Aí eu vou fazer cozinhar feijão, fazer arroz fresco e já deixar a carne preparada pra noite. Meu afilhado está vindo, já está chegando. Eu não sei se ele vai querer comer macarrão. Por isso também que eu não vou fazer o feijão e fazer o arroz. Porque caso ele não queira o macarrão, aí ele come arroz, feijão e uma carne, entendeu? Eu acho que eu vou fazer a carne sempre com a abóbora pra noite. Porque eu estou muito aqui. Com arroz, feijão fresco, carne sempre com a abóbora. Nossa, a janta vai ser um espetáculo. Tomara que meu afilhado coma, né? Não sei se ele come isso. Mas eu acho que deve comer sim. Enfim, gente, é isso. Eu não tô aparecendo porque eu tô guardando as coisas. Aí eu fico andando pra lá e pra cá. O feijão ficou de molho ali desde ontem. Eu já troquei a água. Troquei a água de manhã, assim que eu acordei. Daí agora essa água aqui eu vou jogar fora e vou cozinhar o feijão. Vocês deixam o feijão de molho ou vocês só lavam e já cozinham o feijão? Eu preciso deixar de molho, senão dá muitos gases em mim. Quando eu como o feijão da rua, é certo de eu ficar com gases. Certo, certo. Ah, e eu já botei uma leva de roupa na máquina. Um pouco colorido, eu não sei se eu falei. Daqui a pouco eu vou lá estender que eu acho que já terminou. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal A gente veio aqui na casa da minha avó para buscar a minha bicicleta Isso aí! Aqui, gente, a bicicleta dele Só que ele está muito grande para essa bicicleta agora Já tem que comprar outra, né? Já! Você já sabe andar sem rodinha? Já! Já sei! Então, se o tio vai tirar essa rodinha Tu vai levar a bicicleta? O pneu está ruim, vai coisar a câmara de ar Só deixa aí Ih! É porque a rodinha está fazendo a roda de trás levantar Ele não é bolso não, vai cair Agora eu estou gravando, ó Agora eu estou gravando Vou se lavar na bike Para colocar no YouTube Gente, bom dia, boa tarde, sei lá Tem um vídeo rolando ali Eu espero que não pegue direitos autorais Mas eu não estou dando conta De gravar, de armar a casa De fazer comida De ficar com o Isaac Ai meu Deus Ontem eu não consegui terminar de gravar Foi uma loucura de tarde à noite E hoje estamos aqui Quer dar bom dia? Dá bom dia para a galera Bom dia, galerinha! Agora o que eu vou fazer? Eu vou ajeitar aqui Vou ajeitar a casa Vou esquentar a comida Para mim e para o Isaac Eu fiz ontem arroz, feijão Carne seca com abóbora O Isaac não comeu abóbora Né? Que eu gosto de praticar Mais tarde a gente vai onde? No parque Mais tarde a gente vai no parque Eu queria que minha irmã fosse também Isabela, mas ela está passando mal É... E ela falou que ela não vai E a gente está muito triste Por isso que ela não vai Eu queria que ela fosse Né? Você ia ter uma amiguinha Para ir no brinquedo junto com ele Mas ela está muito doentinha Ele pode ficar pegando fiagem E aqui o tempo está feio de novo Muito frio Muito frio? É... Vou ajeitar aqui a cozinha Bora de time-lapse e acompanha aí A gente vai ter uma sobremesa Tio Isso Depois você pode comer isso daí Deu Galera Depois a gente vai comer isso daí Tô cansada, hein? Tô cansada, hein? Você me cansa Você me cansa Você me deixa cansada Você me deixa cansada Você Fica dormir Vamos dormir um pouco de tarde Depois do almoço Fica Depois do almoço A gente tira Um cochilo Não Um cochilão Para a gente ter em vez de ir para o parque? Não Senão a tia lá no parque vai sentar no bando Dormir Dormir Ué, isso também aconteceu Porque eu não queria mandar O almoço Vou guardar para mim de recordação Que meu bebê está arrumando comigo a dê Eu seguro teu prato e você arrume Vai segurar o prato? Não Tô Mas Eu não tomei Feijão 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 Primeiro o arroz Vou colocar o feijão do lado Entendeu? Ah, tá Tá Sempre Eu sempre me engano Você vai comer mais arroz? Tu vai comer tudo que você colocar, hein? Tá Tá bom Ontem eu botei menos que isso e você não comeu Exato Eu vou fazer você comer tudo, hein? Tem muita arroz aí Agora feijão Não Não é com essa, não Vai, gente Tem uma amicílica Prontos Uma coisa eu vou deixar para mim Agora a carne que eu vou deixar para mim Essa aqui, ó Essa aqui? É Já está me derramando Vai, cara Só isso de carne? Isso tudo de arroz e feijão? Só Tá Olha, gente Ele que arrumou a comida dele Quer garfo e faca? Quer? Me dá um pouco de água Vou te dar suco Quer suco, não? Sim Hoje é quarta-feira Expulsei o Isaac daqui de dentro de casa E vou dobrar a roupa Arrumar o quarto aqui Deixar o quarto pronto Para quando a gente voltar do parque A gente já poder dormir Vamos estar exaustos Cansados E é isso E é isso A maioria de vocês aí Deve já saber que é assim, né? Faz um pouco Vai lá Dá atenção Faz um pouco Vai lá Dá mais atenção Faz mais um pouco Vai lá Mais atenção Quem está acostumado com isso Sou eu Que não convivo com criança Mas é isso, gente Então vou tentar fazer aqui Até as quatro Tem uma hora só E o que eu fizer Fiz Foi o lucro Misericórdia Confesso que eu não fiz mais coisas Dentro de casa também Porque eu fiquei de preguiça No sofá E eu também Teve uma hora ali Que eu fiquei Segurando o fio da manete Para ele poder jogar Mas Ai Estou exausta Estou com sono Estou cansada Ai, vocês perguntam O que você fez Para estar cansada Estou cansada Respeito a minha história Entendeu? Estou cansada Estou cansada e com sono Todas as pessoas do Japão É tipo Banca E eu Não tenho pessoas Feitas no Japão Não tenho É praticamente no Japão Porque as caras Das pessoas Estou lá da banca Ai, você acha Cuidado com o fio aí Ai, você acha que é no Japão Porque a cara de todo mundo Está branco? E o globo também É na Coreia Que o Dali é coreano E no Japão? No Japão Todo mundo é branco também E na Coreia também? É, na Coreia Na China Na Itália? Na Itália não Na Itália já tem preto É, em Portugal? Portugal tem preto também A Argentina? Também tem preto É, Estados Unidos Ixi, tem muito preto lá No Brasil Tem muito preto aqui E tu também? E eu sou preto também A Rússia tem preto também Na Coreia do Sul Coreia do Sul Só branco É Na Itália do Sul Na Itália do Sul? Tchau 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 Gente, estamos aqui já No Outlet E eu estou gravando No celular Por quê? Ué, loja aí Não é não? Acho que era ali Já estamos aqui no Outlet E estamos procurando Uma loja que vendia Biscoito aqui Porque o Isaac Quer comer biscoito Se ele comer lanche agora Eu acho que ele vai vomitar Nos brinquedos Aí vamos comprar um biscoito Mas a loja fechou Era ali, ó Eu não peguei minha câmera Também, gente Porque Minha tia me apressou tanto Pra me dar uma carona Aqui pro Outlet Que eu esqueci minha câmera Quase que eu não peguei minha jaqueta Assim Uma loucura Mas já estamos aqui O Marlos está aqui Encontrei com ele Que ele estava vindo do trabalho E o bebezão está ali Compramos lanche Porque a gente não achou O biscoito E eu acho que vai dar ruim Ele já vai ter a pança Logo agora E depois ele vai rodar nos brinquedos Vai vomitar ou não vai, Isaac? Vai esperar Eu não sou bobo Vai esperar Que ele não é bobo Mas eu estou aqui comendo também Nossos lanches A gente é super exagerado, né? Pede sempre É promoção 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 Obrigada Obrigada Oi, boa noite Você quer falar na fila? Não, não A fila tem que dar a bola Ah, tá Obrigada Nada Obrigada Ai, ai Mas se não sou eu Na sua vida Tu ia ficar ali parado Por não abrir a boca E perguntar Chama ele, amor Isaac Esse topete na cabeça dele fica parecendo que ele está sem cabelo e uma parte com cabelo. O que é isso? Maravilha, Maravilha! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E o outro sexto aqui também está praticamente vazio. Agora falta pano de chão, pano de prato, meia, roupa de cama, essas coisas pra lavar, mas assim, roupa, roupa de vestir, a maioria já foi, tá na última hora. E eu vou ajustar meu cabelo. Ontem eu lavei meu cabelo. Ele está assim. E eu lavei meu cabelo ontem. Eu queria gravar pra vocês, mas não deu porque a minha tia mãe do Isaac veio aqui e ela ia me dar carona, né? Pra gente ir lá pro parque. Aí, como ela ia me dar carona, eu tinha que sair seis horas. Aí eu não tive como gravar porque eu precisei fazer tudo muito rápido. E quando eu gravo demora o dobro, o triplo do tempo, né? Então eu não pude gravar pra vocês. Eu queria muito, gente. Porque tá contando um pouco de, né, beleza, de autocuidado nesse vlog aqui. Mas é isso. Agora eu vou me ajeitar. Eu ando aplicando, gente. Concentrando bem aqui nas pontas mesmo. E a minha franja. E aqui, essa parte aqui da franja, sabe? Toda essa parte aqui é uma parte que eu sinto que é mais lentonada, mais recicada. Ontem eu lavei ele. Vou mostrar porque eu lavei o meu cabelo. Ontem eu lavei meu cabelo com esse shampoo aqui da Dove, que é o Make Care. Eu ainda tô usando esse shampoo porque eu não comprei outro. E usei esse shampoo aqui também, de Murumuru, da Haskell. Eu faço o dupla limpeza, né? Esse é mais limpante. O da Haskell, ele é mais nutritivo. Então eu sempre faço isso. Depois eu passei essa máscara aqui, de Arganoy ou da Lola. Ela é 5 minutinhos, de 5 a 10 minutos. Eu deixei 5 minutos no meu cabelo. E finalizei com esse trio aqui. E essa solução da Boticário, Match. Ele é de reparação, proteção e finalização. Aí eu espio isso daqui na minha mão e coloco um pump desse. Aí eu concentro bastante nas pontas. E perto do couro cabeludo eu usei esse protetor térmico aqui, da Salon Line Meu Liso. Então foi esse triozinho aqui, ó. Gente, funciona muito. Esses dois concentram na ponta e esse daqui em todo o cabelo. Pra repassar a proteção térmica. Todos eles têm proteção térmica, tá? E daí eu penteei e sequei com o secador. Fui puxando assim com a escova. Não fiz prancha, nem nada. Na verdade eu fiz prancha assim. Eu modelei aqui as pontas. Eu fiz prancha daqui pra baixo. E a minha prancha é que precisa sempre ser modelada. Mas nem ficou, gente. Nem modelou direito. E aí meu cabelo está assim. Ó, bem brilhoso. Gostei bastante desse H-Aganoy ou da Lula. Eu achei ele nutritivo. Ele é um creme de manutenção, gente. Ele não é um creme de tratamento. Então com manutenção foi bom. Mas assim, passei ontem e ficou macio ontem. Hoje, mas amanhã eu já sei que vai sair. Porque já não está tão macio assim o meu cabelo. Então amanhã eu já vou lavar ele de novo. Ou hoje talvez e vou passar algum creme de nutrição mais potente. Porque eu estou sentindo que o meu cabelo está precisando disso. É nutrição e reconstrução. Não muito hidratação. Ele está hidratado. Mas é isso. Agora eu vou lavar meu rosto, colar o dente. Agir. Agora eu estou procurando para ser dano de casa. Agora eu estou procurando para ser dano de casa. Organizei aqui um pouco do box. Não dá para fazer muita coisa com o tempo que eu tenho. Limpei aqui o chão, que já estava podrinho. Aquele balde ali é de pano de chão. Tem meu baguncinho aqui, mas esse aqui eu vou tirar agora. E vai ser isso no banheiro hoje. Vou jogar dominó com a minha criança. Aí depois eu vou arrumar aqui. Gente, estou me arrumando aqui para a gente ir lá fora. Estou desde manhã querendo ir lá fora. Esse menino me dá muito trabalho, gente. Eu não sou mãe. Aí eu não sei ser prática, entendeu? Meu look. O mesmo de ontem. Calça jeans. Um cinto. A mesma camisa. Vou botar uma jaqueta aqui. Essa jaqueta aqui, ó. Por cima. E ele está aqui. Ele quer trocar de roupa. Sendo que é essa roupa que eu quero que ele vai. Porque eu sei que ele vai no balanço. Chega lá. Vai na pracinha. E você não vai sentar com essa calça clara. Olha aqui, ó. Que ele já sujou. Tem, ó. O joelho todo sujo. Ó, ó, ó. Olha aqui. Ela não sujou porque ela não brincou assim, bicho. Aí você sujou porque você brincou. E você vai brincar lá e vai sujar. Por isso que tem que ir com essa calça. Eu não vou brincar. Olha, gente. O que que ele está falando? Que não vai brincar. Eu só quero comer bisbis. Quanto e quanto. Tá, vamos lá. Quanto e não. E vai usar a luva e vai usar a touca. Não, não, não. Não, não vou usar. Ele é muito chato com roupa, cara. Eu quero que ele use essa luva do Homem-Aranha bonita e essa touca do Homem-Aranha. Ele não quer usar a luva. Está ventando muito. Gente, uma loucura. Meu afilhado foi embora. Mãe dele veio buscar ele. E agora está vindo o quê, hein? Minha irmã. Sai uma criança. Sai uma criança e vem outra. É... Minha irmã pediu pra vir pra cá. Hoje mais cedo é meio dia. Eu não neguei, óbvio, né? Aí ela vai vir. Vai chegar agora às 5 horas. Agora são 4h30 e meu afilhado foi embora. O que que eu fiz hoje do meu dia, né? Acordei, dei café da manhã pro meu afilhado e lutei pra arrumar esse quarto. Ainda tem isso aqui que eu não consegui guardar. E... É assim, tava muito bagunçado o quarto mesmo. Muita roupa que eu tinha que guardar. E também dei mais uma ajeitada aqui no banheiro. Que tava muito bagunçado. Mas assim, nada demais. E a sala, gente, tá o puro suco do caos. O que eu vou fazer agora? Eu vou descansar. Por quê? Porque minha irmã vai chegar e eu não vou poder fazer isso. Ó. A sala tá aqui. Ainda tem roupa aqui que eu peguei lá da minha sogra ontem. Aí aqui ainda tá meio bagunçado. Aqui eu não consegui arrumar. Tá com um monte de sapato aqui pra me limpar. A cozinha tá bagunçada. O fogão tá podre. Aqui em cima tá sujo. Mas o que eu vou fazer agora, gente, é dar uma descansada. Porque eu tô exausta. Tive que ficar lá na rua brincando com o meu afilhado. Pra ele aproveitar um pouco as crianças que estavam por aqui. Veio o meu primo Yuri brincar com ele. O Yuri tem 4 anos. Aí veio que brincar com ele. E o menino da rua também brincou com ele. Aí... É isso. Agora são mais ou menos umas 6 horas da noite. E a Isabela chegou aqui. Tá ali. A nossa mini adulta e atriz não quer aparecer. Ela falou que vai fazer um oi e sair. Ela falou que vai aparecer. Oi, tchau. Vou tentar filmar ela, gente. Mas como ela é muito famosa e ela já tá cansada de aparecer, talvez ela não vai querer, tá? Ó. Olha nela ali. Você vai falar com eles, famosa? Não. Não vai falar? Tchau. Viu, gente? A nossa mini adulta, ela está desse jeito. Ela não quer muito holofote. Oi. Oi. Agora ela tá dando oi. Ela tá muito linda, gente. Mas ela tá muito adolescente também. Ah, é o nome dela, gente? É Creuza? Não. É Creuza? Não. Fim de noite por aqui. Marlon chegou, né? Marlon tá saindo do banheiro agora. Precisa falar isso? Estou organizando aqui a cozinha pra ir dormir. Tô falando com a câmera, meu amor. Tô gravando vlog. Belinha tá aqui brincando de arrumar as massinhas. E eu estou preparando o sanduíche dele de manhã. E vocês acreditam que se eu não preparo, o Marlon não tá fazendo? Ele tá bem empolgadinho. Vai ganhar um beijo por isso. Se eu não passo, ele não come, simplesmente. Ah, eu tenho que fazer. É mais gostoso. Ah, tá. Com esse pão aqui é realmente melhor. Dá de 10 a 0. Olha quanta louça eu lavei. Mostra ali pra galera quanta louça que eu lavei. Gente, a louça aqui não acaba mais. Eu não aguento mais ser dando de casa. Olha quanta louça. Olha isso. E olha que eu já guardei a louça duas vezes. Não tô brincando. Ai, gente, tô doido pra botar meu vidro aqui. Vocês não têm noção. A Kevin quebrou a janela. Ela tava com raiva. Ela deu um soco ali na janela. Eu acho que no dia que essa janela quebrou, eu tava gravando vlog. Poxa, que pena, né? A gente luta tanto pra ter as coisas. Quebra fácil. Mas beleza. Mês que vem tá aí de novo. Pra gente não botar esse anel no lugar. Não, eu vou botar esse mês que vem. Não, amor. Eu quero consertar o chuveiro. Eu quero tomar banho. A gente também vai consertar. Você acha que consertou o chuveiro? Peraí, gente. Voltando. Depois de uma DRzinha e voltando. Gente, fingi que eu limpei o fogão. Bati a tampa aqui. Só fingi mesmo. Chegamos a que conclusão pra nossa discussão? Que a gente vai ter que fazer alguma coisa. Que não vai ser a janela. Será o chuveiro? Será o que eu quero? Não, amor. É sempre que a mulher quer. Isso tá bom. Fazer o quê? Tá vendo, gente? Como é que ela tem preguiça de... Ela não bota o bagulho separadinho, não. Toda vez é isso. Eu tô cansado dessa coisa. Mentira, gente. Ela cuida de mim. Entendeu? Eu boto sempre separado pra você. Hoje é que eu tô botando junto. Tá bom? Vida é nada. Você tem que falar isso. Senão acho que vocês vão pensar que eu sou uma desleixada. Não, amor. Gente, ela sempre bota um pão separado do outro. E roladinho assim. Entendeu? E às vezes ela bota num potinho. Quando ela não tá com preguiça, ela bota num potinho. Mas às vezes ela só bota assim e taca lá dentro do outro. O pote que cabe dois tá ocupado. Dentro do congelador. E ele tem uma criaturinha lá, gente. Minha casa virou creche ultimamente. Ela não quis dar oi hoje. Deixa ela. Ela não quis falar com a galera. Amarga. Ou amarga? Amarga que fala. Tá vendo, gente? Limãozinho. Despuxou essa aqui, ó. Tangerina pouca. Marlô, vai ficar me difamando na internet? Vai. Vou pegar o lixo fora. Aí é assim que o vidro da janela quebrou, viu, gente? Vou apagar a luz. Vou trocar ela aqui fora. Não faz isso. Marlô. Uma puxa a saca da outra. Olha lá. Ninguém te chamou aqui na conversa. Não tava desenhando? Não tô nem aí. Vai desenhar, pô. Não. Vai desenhar. Você não me manda? Eu te mando sim. Vai desenhar agora. Não, eu amo papai. E me deixe em paz. Ah, não. Mandou eu te amo papai hoje e agora tá aí falando isso. Foi ela que escreveu, tá? Eu sei, eu sei. Fala que escreveu. Eu te amo papai. Nossa, as crianças já tá aprendendo a escrever. O Isaac também escreveu pra você no WhatsApp. Dá tchau pra câmera. Good night, guys. See you later. See you tomorrow. Fala direito, Kevin. Tchau, gente. Esse é o fim desse vlog. Fique com esse fundo maravilhoso. Fique com essa coisa linda. Apreciem. Logo, logo eu vou tirar isso daqui pra tristeza de vocês. Essa rongueira tá pra casa muito feia, mas vai melhorar, gente. Vai melhorar. A gente fez assim, o dinheiro, né, a gente pegou e jogou no quarto, né? Aí compramos mesa de cabeceira, cabeceira, guarda-roupa, a gente dá um pouco para o quarto. Aí o próximo dinheiro que era pra gente reformar mais alguma coisa, a gente preferiu comprar roupa. E viajar. E viajar. Compramos roupa e viajamos. O próximo dinheiro que vai vir agora, a gente vai pagar a coisa da viagem. E o próximo... Porque a gente gastou mais do que a gente deveria, além de comprar o celular pro Marlon. Porque agora o Marlon tá com o celular de volta, porque ele foi roubado. E compramos um outro iPhone pra ele. Então, a gente tem que pagar esse iPhone e algumas coisinhas da viagem. E o próximo que vier, a gente tá numa discussão entre janela, blindex, porta, teto, chão e chuveiro. Eu prefiro chuveiro. E o Marlon prefere janela, blindex... Óbvio! Ai, eu prefiro tomar banho quente direito. Tô tomando banho quente... Você quer dar água? Ah, não. Tô tomando banho quente ruim, cara. Eu quero tomar meus banhos premiums. Vou botar um chuveiro a gás pra tu. Ai, eu quero... Eu quero muito. Se você falar que vai botar um chuveiro a gás, eu apoio. Tá, eu compro o gás e você compra o equipamento de deixar quieto. Tem lá no mundo na casa do meu pai. Ninguém tá usando. Só botar pra consertar. Porque o lance conserta se compra. Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente. Até o próximo vlog. Por favor, não se esqueça de deixar o like. Se inscreva no canal e me siga lá no Instagram também. Tchau!